Salve galerinha! Sejam bem-vindos ao nosso novo formato de vídeo aqui no YouTube. E sim, a gente tinha deixado o canal do YouTube de lado por vários motivos e dessa vez a gente decidiu manter o canal num outro formato, numa outra linguagem e que vocês vão ser as primeiras pessoas a conhecer essa nova linguagem porque muita coisa mudou pra THC. E esse primeiro vídeo, na verdade cada vídeo vai ser uma aula, essa primeira aula que a gente vai trazer pra vocês é sobre viralização de conteúdo, sobre criação de comunidade, como vocês poderem fazer pra não entrar tanto nessa loucura e poder conseguir converter seguidores e pessoas que acompanham vocês pra clientes de vocês. Então essa aula vai sempre ser longa, a gente sempre vai conversar bastante aqui, mas é pra quem realmente quer ouvir do assunto, quem realmente quer entender e a gente realmente desapegou assim de número de visualizações, de alcance do nosso vídeo porque as pessoas que gostam do nosso conteúdo, elas têm o compromisso de ir atrás e buscar porque a gente vai ter o compromisso de trazer conteúdo bom pra vocês. Então a primeira coisa que eu queria falar, cara, é o seguinte, a gente ficou, a gente vive hoje em dia muito embriagados por essa ideia de que que nos colocaram na cabeça, na verdade, né? De que criar conteúdos precisa viralizar, precisa atingir o maior número de pessoas que quanto mais pessoas tu atinge, mais clientes tu vai ter e tu vai ficar rico, teu negócio vai ter colar e vai não sei o que e não é assim que acontece. E cara, a gente pode falar pra vocês com propriedade. Por exemplo assim, o canal no YouTube tava com quase 140 mil seguidores, certo? E o nosso alcance baixíssimo, ou seja, não adianta se tu não jogar as regras do jogo o teu alcance vai ser baixo, tu pode ter muitos seguidores, não adianta. E a gente não tinha mais como ficar criando conteúdo pra vocês sem que esses conteúdos acabassem sempre naquela de tipo assim você não vai acreditar no segredo do não sei o que as sete regras do fine line que ninguém te conta, sabe? Tipo assim, tudo isso são esquemas que a galera tem pra manter a retenção, que é assim que as redes sociais funcionam elas precisam de retenção, elas precisam que o público fique preso e pra ele ficar preso, tem que fazer tipo aqueles programas sabe aqueles programas policiais, coisa do tipo, que dizia Nil bandido não sei o que, mas eu vou te contar o que aconteceu e tal, tal, tal e ele fica o tempo inteiro e não conta, não conta, não conta tu fica preso, preso, preso naquele programa é exatamente a mesma coisa. A gente não traz esse tipo de conteúdo e por isso o nosso canal foi decaindo cada vez mais. Então, números, eles não significam nada se vocês não tiverem uma comunidade. Por quê? ter números gigantes, não adianta nem nada a gente teve um vídeo no TikTok com 1.6 milhão de visualizações e isso não afetou nada nas nossas vendas, absolutamente nada então, não adianta a gente seguir esse caminho porque esse caminho, ele só serve pra alimentar uma rede social que tá nem aí pra gente e eu queria trazer esse vídeo pra vocês pra que vocês possam entender como vocês podem formular o conteúdo de vocês pra que essa reformulação de conteúdo ela seja mais propícia, mais eficaz no negócio de vocês muito importante entender isso eu fiz recentemente dois vídeos separados um vídeo tem 35, 36 mil visualizações lá no Instagram esse vídeo, a gente criou uma conexão zero com o nosso público zero as pessoas comentaram, teve gente que compartilhou mas é um conteúdo só meio zoeira, barra treta, barra engraçado e ele não nos gerou nada, absolutamente nada a gente não consegue perceber que as pessoas reconheceram ali um negócio legal com a gente e tal elas só reconheceram um problema que existe no mercado que é essas ideias de marketing meio piradona assim mas a galera reconheceu só isso a galera não reconheceu nada a mais e logo depois eu fiz um vídeo onde eu começo falando calma calma assiste esse Reels comigo se tu tiver um tempo, se tu precisar de um tempo e tu vai gostar e todo mundo que assistiu esse Reels tem 2, 3 minutos, sei lá ele é encantador, cara os comentários da galera, todo mundo que comentou sabe, era tudo comentário positivo, comentário bacana gente que vai se identificando e esse vídeo tá com 5 mil visualizações e ele tem 80 e poucos compartilhamentos agora um pouco mais enquanto que o outro de 35 mil tá com 50 compartilhamentos e são compartilhamentos que nem geram nada então a gente foi assim a gente conseguiu tocar mais pessoas ter conexão com mais pessoas e fazer com que elas quisessem compartilhar esse conteúdo pra que a gente também tivesse essa conexão com outras 80 e poucas pessoas diferente daquele outro vídeo que as pessoas, por mais que compartilharam 50 vezes não teve conexão com elas então vamos lá como é que vocês vão reformular o conteúdo de vocês pra que vocês possam ter mais benefício mais resultado dos vídeos que vocês fazem vocês vão pensar no seguinte primeiro a gente não vende um produto ou serviço a gente vende uma solução pras pessoas quando a gente vende tatuagem qual é a solução que a gente tá vendendo pras pessoas? pode ser autoestima pode ser uma memória que a gente quer gravar na pele pode ser simplesmente um fato que aconteceu que tu quer deixar ali pode ser um impulso eu não acho legal vender tatuagem por impulso mas pode ser um impulso que a pessoa teve tem alguns fatores que fazem a gente vender mas a gente não vende necessariamente a tatuagem então a pessoa vai fazer a tatuagem pra compensar uma necessidade que ela tem qual a necessidade que ela tem? vamos supor, autoestima a pessoa precisa de autoestima vocês vão fazer posts relacionados conteúdos relacionados a autoestima mostrar como a tatuagem mexe com a autoestima da pessoa de como a tatuagem tem o poder a capacidade de trazer pras pessoas um reconhecimento de si próprio muito melhor uma visão um espelho muito melhor de si próprio e a tatuagem ela sempre tem esse poder a gente sempre gosta muito das tatuagens quando elas são bem feitas então beleza a pessoa tem essa necessidade de autoestima vocês vão trabalhar em cima desse conteúdo o que vocês vão oferecer? vocês vão mostrar que o trabalho de vocês ele é muito bom que vocês estudam muito pra isso que vocês se dedicam que vocês tenham um atendimento bom vocês tenham um pós-atendimento bacana tudo pra atender a necessidade da pessoa de ter a autoestima dela certo? então gerando esse conteúdo vocês pegam essas pessoas que têm essa necessidade de autoestima então a pessoa que tem memória vocês podem fazer conteúdos relacionados à memória olha que legal poder postar uma tatuagem de alguém que sei lá teve um filho que nasceu ou um parente que faleceu ou um momento de sei lá uma formatura alguma coisa do tipo momentos marcantes da vida e contar essa história sabe? só que vocês tem que pensar uma coisa o algoritmo ele não quer isso e vocês tem que entender que quando vocês criarem isso esse vídeo pode viralizar o que não significa nada mas esse vídeo pode ter duas três mil quatro mil visualizações agora pensa uma coisa comigo se quatro mil pessoas chegassem na porta do teu estúdio pra tatuar não tem como atender, né? então tu concorda comigo que tu não precisa chegar em quatro mil pessoas se tu pudesse chegar em cem pessoas teu Reels ter cem visualizações e das cem pessoas essas cem quisessem tatuar contigo não é muito melhor? então o teu conteúdo ele não tem que ser focado para o algoritmo o teu conteúdo não tem que ser focado para entrega ele tem que ser focado pro teu público mas Nicolas aí ele não vai entregar pro meu público porque é com o algoritmo que chega no público verdade mas com a consistência do que tu for fazendo algum momento em alguma hora vocês vão acessar e aí vai ter uma pessoa que vai te encontrar vai encontrar o teu perfil vai encontrar esses teus Reels vai encontrar essa conexão contigo e daí sim ela vai considerar o fato de tatuar contigo e assim ó quando a gente fala de Marketing você tem que entender uma coisa Marketing é comunicação com estratégia se a estratégia de vocês é vender através de gatilhos mentais isso é uma estratégia tudo bem mas assim na boa isso não é uma coisa que crê uma conexão com o teu público e nada não tem nada melhor do que a indicação boca a boca então uma pessoa que pegou hoje esse boca a boca pode acontecer online então uma pessoa que pegou o teu conteúdo certo compartilhou para um amigo ou para uma amiga e essa pessoa viu o teu conteúdo e disse que massa ela entra no teu perfil ela quer te conhecer mais ela quer saber mais e se esse Reels for da tatuagem que a pessoa fez o teu boca a boca já pode ser compartilhado para várias outras pessoas então é muito mais negócio tu fazer conteúdo para o teu público do que para o algoritmo obrigado mosquinha e segue fazendo conteúdo para o teu público lembra sempre disso se tu quer vender tatuagem faz conteúdo que é focado em venda de tatuagem um negócio de memória um negócio de autoestima ou simplesmente tatuagem de amigos uma parceria que a galera quer fazer todo mundo foca nesse tipo de conteúdo porque é o teu público que precisa ver não é o algoritmo não são pessoas de fora não adianta tu chegar em 100 mil pessoas nossa Nicolau eu tive um Reels que tem 100 mil visualizações show quantos clientes se reverteram para o teu negócio quantas pessoas dessas 100 mil olharam e disseram hum vou tatuar com essa pessoa porque na boa sabe esse Reels que a galera está colocando de um segundo que está viralizando que está deixando a rede um saco ele chega em milhares de pessoas e quantas pessoas se tornam seguidores ou pelo menos clientes que é o que importa dessa pessoa que viralizou nada então assim lembrem sempre disso mais importante do que vocês terem um público gigante é vocês terem uma comunidade forte certo trabalha em cima disso cria o teu conteúdo em cima disso e a partir daí com essa comunidade forte daí sim tu começa a alcançar novos públicos alcançar novas pessoas e cada vez mais consolidar o teu negócio da forma correta e da forma saudável não de uma forma que tu vai ter que sempre falar perguntar para as pessoas ei tu não vai acreditar não sei o que o segredo do não sei o que o tal 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 isso fica chato é chato de acompanhar conteúdo das pessoas assim e eu falo isso porque eu estava virando essa pessoa até que eu conseguisse fazer esse reels baseado num reels que a Julia fez que ela fez da arte dela que eu achei incrível aquele reels e decidi fazer um para trazer para vocês então lembrem sempre disso o conteúdo ele é feito para o cliente não para o algoritmo e a gente não vende produto ou serviço a gente vende solução para as pessoas então vê a necessidade da pessoa vê como tu pode suprir essa necessidade da pessoa e daí sim tu usa isso como argumento de venda para o teu negócio beleza? se tu gostou desse tipo de conteúdo já comenta aqui embaixo dá um like vamos fazer o Google o YouTube no caso ficar arrependido de ter tirado o alcance do nosso canal porque a gente só vai largar conteúdo assim só conteúdo bom então vamos botar lá dá um like comenta aí o que vocês acharam vamos conversando trocando ideia e acompanhem porque provavelmente o YouTube não vai entregar mais para vocês então se vocês gostam desse conteúdo vai acompanhando ativa-assino não sei como é que faz no YouTube mas a gente também sempre vai compartilhar lá no Insta os vídeos que a gente está colocando aqui para vocês então acompanha beleza? é isso valeu? falou?